Boa noite, estamos ao vivo recebendo o Pabim Guilherme Bernardo na rádio. Vamos começar aqui na rádio. Vamos começar aqui na rádio. Você está simulizado na rádio Princesa da Serra Vinhem. Você acende a Associação Comunitária de Comunicação Cultura Serra Vinhem. O microfone fica todo aberto Boa noite a todos que sintonizam na rádio Princesa da Serra 104.9 FM Eu sou o Rogério Senna e está no ao programa São exatamente 19 horas e 24 minutos e damos início ao programa Boa noite a todos os nossos ouvintes da 104.9 Princesa FM E você também que nos acompanha pelo Instagram do Projeto São Paulo Serra Negrense Tenham todos uma boa noite, eu sou Eliane e sejam bem-vindos ao Sintonia Esportiva E hoje estamos recebendo três atletas do Sub-13, o goleiro Pablo Davi Então se apresenta aí, Fabinho Boa noite Eu não sei o que dizer não, direito não Pode falar, pode ficar à vontade Boa noite, meu nome é Pablo, eu sou jogadora do São Paulo, do Leite Estou há dois anos no São Paulo, comecei como jogador O pai não me cai na torneia para o programa e eu também Boa tarde, meu nome é Guilherme, eu sou jogadora do São Paulo e é isso Eu estou aqui através do São Paulo fazendo essa entrevista Estamos aqui para fazer esse podcast a partir do Rádio Princesa Eu comecei no São Paulo esse ano pelo Sub-13, por causa que ano passado não tinha paridade certa e eu ainda estou aí tentando ter minha vaga de titular para os próximos campeonatos Então meus amigos atletas, a gente está trazendo desde que começou com o CAE, que agora está vindo a sequência de atletas aqui no programa E a gente vai dando um giro esportivo do São Paulo Serra-Negrense, do time daqui de Serra Negra Então antes de iniciar o bate-papo, vamos falar sobre o São Paulo Serra-Negrense, que neste domingo estreou na Copa da Juventude em Florânia Com duas grandes vitórias, o Sub-13 venceu por 3x1 a equipe da Escolinha do Sevilla de São Vicente E o Sub-15 venceu por 3x1 a equipe da Escolinha do Sevilla de São Vicente Que esteve aqui na semana passada Na categoria Sub-13 Enzo também marcou gol, Arthur de Leandro marcou 2 e hoje recebeu lá a diplomação do variador Miri Vitor Lucas de São Paulo E teve gol também de Kesson e Evinho, Evinho marcando seu primeiro gol Ficou muito feliz ele Ficou muito feliz ele com esse gol marcado, para ajudar a equipe E a gente vai fazer uma dizer que não é uma entrevista, sim um bate-papo E estamos trazendo os nossos atletas Para o pessoal conhecer melhor Os meninos que fazem parte do nosso projeto E também, como eles mesmos relataram Muitos que a gente convidou, né Rogério? Que nem acreditavam que estavam vindo Pela questão de serem tímidos Mas depois que passou o programa Agradecer, acabaram gostando realmente Então, como eu falei, né, que o São Paulo estreou aí na Copa da Juventude Vocês três jogaram, né, estrearam Os três estrearam no São Paulo, né? Assim, um campeonato que nunca tinha um Pelo São Paulo, nunca tinha um jogado Foi, foi, foi E foi o Rápido Estudo, né? Foi Aí, aí, Fabinho, como é que foi esse estrear, estrear no São Paulo? Como é que foi a sua sensação? Ah, foi bom, mãe Um negócio que eu não tinha, os carros com medo, jogaram, não sabia como é que era E eu falei, tá bom, tô com medo, não sei o que é o bagulho A estreia sempre dá um friozinho a mais na barriga Daí foi como o Kaique mandou o lado, né? Kaique mandou o lado pra gente colocar na pré-adação e Kaique disse Primeiro jogo tem que escutar, tem que escutar o treinador Porque senão o time visando, mas graças a Deus deu certo E aí, Guilherme, como é que foi a estreia? É, foi muito boa, né? Eu entrei, mas entrei há pouco tempo Mas o importante é sair com a vitória, né? E também jogar É, teve lá seu momento, né, Guilherme? Foi bom que todos jogaram, né? Todo mundo que conta aí pra gente como foi a sua estreia Eu acho que é a primeira estreia, né, de Bernardo, no São Paulo É, minha primeira estreia pelo São Paulo-Sandemense Mas nós já viramos pela categoria de 11, pela prefeitura Eu achei muito bom a minha estreia, né? Mas devorei bastante pra entrar Eu acho que o projeto tava muito pegado Eu devorei bastante pra entrar Poderia ter feito mais coisas Poderia ter feito mais gol É, então o segundo jogo é dia 27 de abril Próxima semana no... No sábado, né? Neste domingo, né? Neste domingo, né? O Sob-19 estreia Juntamente com a Escolha de Serra Negra Sub-17 Lá em Florânia, 12h20 Tem a Escolha de Serra Negra Sub-17 De uma hora da tarde São Paulo-Serra Negra Sub-19 Aos comandos do treinador Sub-15 de Silipelo Exatamente Então, pessoal, é... É... Fazendo aqui um balanço, né? Do Esporte Serra Negra E esse final do Sal Contra a equipe do Arena Fisio Esporte Da cidade de Juazeiro do Norte Lá do Ceará Né? O maior... Um dos maiores campeonatos de futsal Daqui do Ceridão é o maior Né? Que é a Taça São Fernando Então, tivemos uma partida eletrizante Com duas viradas, né? E uma chuva de gols O jogo terminou 5x5 A equipe do Serra Negra Apesar de ter conseguido abrir um 5x3, né? Mas a equipe do Ceará Lá da cidade do Ceará Foi buscar o empate E o atleta Luiz Felipe e o Calil E o jogão, né, Rogério? A gente estava acompanhando E também dá um destaque aí Que eu acho que foi até matéria De alguns blogs aqui Da nossa região A primeira árbitra feminina, né? Que está apitando A apitada na Taça São Fernando Na Taça São Fernando É a primeira A gente também dá destaque E foi um jogão Como nós estivemos acompanhando E dá alegria Então, pessoal No São Paulo, Serra Negra Como é o primeiro campeonato de vocês Mas, assim, de modo geral Qual é a parte do São Paulo Que vocês mais gostam? É quando vai para campeonato? É quando vai para torneio? Amistoso? É a resenha nos treinos? É o que para mim? Para mim é a melhor parte do São Paulo É quando é pujo Nas resenhas no ônibus É bom, nós ficamos brincando Rapaz, sabe quem está acompanhando a live? Deixa eu ver aqui se é Talvez já venha também na live Eu vou falando aqui E você, Guilherme? Qual é a parte que você mais gosta? Rapaz, não tem parte boa, não é? Tudo é bom, no caso, né? O treino sempre é bom Não tem parte ruim, né, Guilherme? Isso é tudo bom E aí, resenha no ônibus Também é bom Falar lá, né? É, tem a parzinha aqui da resenha E mais nada Eu acho muito bom Quando a gente sai para campeonatos Amistosos, torneios Todo mundo se divertindo no ônibus Por isso a gente leva na rua E continua lá, né Brincando no ônibus Até chegar a hora do jogo Que é um negócio sério Na volta, se Deus quiser A gente tem a ganhar uma opinião Tem uma galera aqui acompanhando a live Quando der um intervalo Eu vou colocar para ficar ao vivo No Instagram do São Paulo E na da rádio também Vai chegar uma galera bacana Aí na live do São Paulo A gente manda aqui um abraço Para a galera que acompanha Através do Rádio Nerd Rádio Nerd E também, né, Rogério? Temos o nosso WhatsApp da rádio Que é o 9 9-6-28-70-58 Então você aí Sintonize o seu radinho Na 104.9 Rádios Net Neto Para todo o Brasil Também temos o nosso Instagram da rádio É uma boa princesa FM E a gente agradece Desde já, né A você que sintoniza Desde a zona rural Até a zona urbana Vem aí a sua janta Lavando o seu loucinho O radinho ali do lado Então não deixe de acompanhar Uma programação bacana Já tivemos aí vários programas Né, Rogério? Ao longo do dia E a gente continua aqui Com essa galerinha aqui Trazendo esses meninos Aqui, os atletas E estamos muito felizes De eles sempre Aceitar o nosso convite E seguir também O São Paulo Passa a regressa No Instagram É uma boa projeta Até lá na SPSM Cássia é sua mãe Né, Guilherme? Sim O alô é para Geraldo Tijó Alô e seu Geraldo E dona Cássia Né, os pais de Guilherme E também Mandar já um alô aqui Para os pais de Bernardo também Mila Mila e Alida E os pais de Ipabim Cis Moraes Cis Moraes E sua avó Que eu sempre esqueço Dona Ivane É Está acompanhando também Ítalo Lobo Aliás de Fira Eu sei que Cis Moraes Dizem que a gente Mandar aquele alô É só mandar Comentar aí Na live do São Paulo Serra E nem só falar No WhatsApp da rádio Vamos comentando aí Vai estar Que sempre quando Estão vindo aqui Os atletas Tem alguém que manda ali Um desafio É um desafio De dança De cantar Eu não sei quem é Esse aí que manda É Eu não sei quem foi Atenção aí Vitor Hugo Diz que o menino Estava aqui Teve um menino Que está aqui Hoje Que desafiou o menino A cantar Não foi? É mãe também Então Desafiar aqui A galera Que veio hoje Eu soube triste Agora vamos Para o nosso Bate para papo Onde é que a galera Está gostando muito Os atletas Que estão vindo É o melhor papo Conta aí Para a gente Vamos pensando aí Uma resenha Aquela resenha Pode ser de viagem Resenha de jogo Que você Não esquece nunca Aquela resenha Que marcou você Para mim Para mim foi A resenha Do treinador Para o jogamento Quando jogou ali Foi bom Eu pude participar Participar O que eu lhe deu Um alívio Para mim É isso Acho que o Fabi Está se referindo Ao jogo das estrelas Para a confraternização E depois Nossa confraternização Você também Participou na piscina Participei Foi bom Foi Fabi? Teve um solteirado a bola Foi E uma nobra Não ganhei Mas Sabem ter solteir Da meia Sim Isso é a canhão Canhá? Naquele dia Naquele dia No primeiro soltei Foi o primeiro Foi o primeiro Foi o Guilherme 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 Os dois Estavam com o mesmo show A mesma camisa Que era a madrinha Eu estava com a solte Essa camisa Foi coincidência Agora quem ganhou Não pode repetir mais E aí Guilherme Qual é a resenha Que você Da meia A resenha Foi Da meia Estava pegando Para vir aqui Chamando De Sismorais 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 Quando deram um chute Lá para mim Levou o frango É Sismorais Vocês cabem Fogaram Fogaram E Bernardo A resenha Que você lembra A melhor resenha Que já foi Foi Quando a gente Já foi Para São José dos Piara E foi Foi bem engraçado Tem um menino Lá de São José dos Piara Atrás de ver Com o menino Daqui Ainda começam A botar tempo Lá no jogo Era só Bola para fora Bola para fora Aí tem uma hora Com o menino Até o menino Cair Ainda começamos A ir lá na quadra Estava cheio De gente Não era Que a quadra Não era muito boa A gente era Meio pequeno Não estava Para jogar direito E a gente também Meio bom A nossa parte Ele foi pior Ainda A intenção não Vamos lá Dormir É Ele vai lá do juiz Tira o meu juiz Tira o juiz De nós Tudo Lá em Paredes Era falta Por cima de falta Ele não estava falta Não Para a Paredes Eu não joguei De uma galera De uma galera Doente Foi Tava uma galera Doente Eu tive todo Esfacado Eu fui da Paredes Verdade Mas faz parte Tudo é aprendizado Aí lá no jogo O vídeo se lesionou O Vasco está perdendo Não acredito não Ele perdeu o jogo Para vir para a rádio E está perdendo o Vasco Acabou achei que a gente Entristeceu aqui Entristeceu foi Papinho Deu um vídeo que eu fui fazer Aí era Quem ia ser o campeão No campeonato brasileiro Aí O Vasco já estava na Série A No passado Não Mas o Vasco já estava A gente ia me ver Capaz já ia ser o Vasco Foi Foi Começaram a rir Rosário então Já vou aproveitar aqui O embalo da resenha Como você falou E vou perguntar Fabinho É Pablo Mas a gente Cada um aqui tem um apelido Eu não sei se Bernardo Já colocaram algum apelido Vanderlei Júnior Vanderlei Júnior É só Fabinho Porque assim É Pablo É Fabinho É Guilherme Que me chamam Sou Muriçocca Guilherme Muriçocca Mas é tudo apelido carinhoso Tem um José aqui Fabinho Não sei quem é não José Está pedindo para você Mandar um alô Então como aproveitar Eu vou perguntar aqui Fabinho Quem é o seu casca de bala No São Paulo No projeto São Paulo Serrano e Vence O meu melhor amigo Lá é o viking do bairro É o seu casca de bala O viking do bairro É Os casca de bala E o seu Guilherme Rapaz Eu acho que eu não tenho Casca de bala não É todo mundo Todo mundo É o seu casca de bala Incluindo até os treinadores Não é todo mundo Principalmente de Itavara Porque é só aquela coisa séria No ônibus A resenha Todo mundo virou casca de bala Né E o seu casca de bala Bernardo Quem é ele? Eu não sou muito A chegada Me treinador Não tenho muita intimidade com ele Não gosto muito de falar Assim de treinador Só posso Eu quero mandar Eu faço aquele bala Assim no treino É Lucas É Bebê Assim de vez em quando Nós ficamos lá Falando direto Mas é isso mesmo De vez em quando E o Uf Também Que falaram com ele Só isso mesmo Já gostou É verdade Bernardo falou Um ponto importante A questão Todo mundo ali Tá brincando Mas todo mundo Se respeita Aí eu observei Nessa viagem Agora Porque Bernardo Começou agora No projeto Devido à idade E eu percebi Que os casquinhos de bala De Lé Lucas Aí vem os outros Como ele disse E o que Aí já tem Guilherme Que fica mais próximo Né Bernardo ali Então já estão se entrosando Aí Estão virando os cascas de bala Aí vai nesse tema aqui Vamos lá Começar com o Fabinho Se você tivesse que escolher Um jogador Do São Paulo Serra Negres Para ser seu colega de quarto Em uma viagem Em um torneio Quem seria Ser seu colega de quarto Bebê 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 É só animais A brincadeira dele É a negarra Na primeira Na primeira Na primeira Na casa dele É bom Fabinho Aí como você falou Bebê Eu vou lançar uma campanha Vocês vão ter que me ajudar A trazer Bebê E Leandro E Leandro Uma alopagru Que deve estar assistindo a live Olha Leandro Para quem não está entendendo Leandro Leandro é o pai de Guilherme Que é bebê De Arthur Que é tutu E os meninos Apelidaram ele de cru Então até os pais Entram também Então assim É aquela grande família O afili dele é grupo Que ele é gol de cima E mal de baixo É Sim O alô O alô aí também Para mim É Josi Josimar Josi que apelidou Foi Romim Davo cego Davo cego Davo cego Aí estavam me dizendo Vocês já olham Até o atalho de Josimar Estava olhando os grupos Era cinquentão Não acredito Vocês já descobriram isso tudo Era Guilherme Que estava olhando Era eu estava olhando Botava trânsito Era eu estava olhando Até conversando Ela olhou assim O celular estava No celular E Guilherme Quem é o jogador? Papai para mim também Bebe Que é Bebe é engraçado Ele também faz Brincadeira Que só Não deixa Deixa o cabo dormir E você Bernardo? Luquinha Que eu fui para a viagem Da escola com ele Só que ele foi ocultado Eu que me deixei dormir Eu passei a viagem Todinha até as quatro horas da manhã Acordando ele Nós ficamos literalmente Até chegar lá no Não é conveniência para comer A volta Nós dois juntos Estamos me cansando Pronto aí Rogério Essa outra viagem Eu não tinha o que inventar Levar dois Como é O massageador O massageador Vindo e voltando Era de Manoel Messina E de Henrique Não era Era só de Henrique Só de Henrique Eu sei que Manoel Messina Era só atrás Conta aí Rapaz Eu sei que Felipe Melo é boa Eu coloco aí Felipe Melo Eu falei Ai eu sou frágil Felipe Melo Rapaz Eu sei que o bebê pegou Dois bichinhos Na verdade dele Ele colocou lá Aí quando apagou O outro bichinho Acabou ali O Felipe gosta Da resina também Ele não estava mais Conseguindo dormir Foi lá para trás Com as rodas da galera O Manoel Messina Ele estava atrás de mim Aí ele pegou Uma assalhada ligada lá Ele estava sem camisa Na hora Está quente Ele pegou Dando uma assalhada Nas minhas costas Eu fui Ui Gente Isso aí É só Algumas Das resenhas Todo mundo cansado Já Estava carnizando Mesmo Na verdade E isso é muito bom Acho que também Na Copa de Jogo do ano passado Que foi pela prefeitura E o São Paulo Foi junto também Foi Foi muita resenha O menino jogou Embucajá Desde o homem Para os homens Eu me dico O menino lá Em Tunisia Eu falei Embucajá E joga Para os homens Ele contou Foi Juiz de César Foi Juiz de César Foi né A questão das Cajaronas Foi das Cajaronas Então foi isso Que o Bernardo lembrou Rapaz Eu só sei Só sei que Guilher Está Olhando só Em 5 minutos Para esse O Vasco empato Coitado Vascaína Vascaína é sofredor Não dá pra pensar Não dá pra cruzeiro também Vascaína é sofredor Aqui Aqui é o que Um cruzeirense Um vascaína E quantos famenguistas Três Três Eu, Bernardo E Pessoal A gente faz um Pequeno intervalo agora Estava falando De casca de bala Agora com a música Casca de bala Mas antes Vamos aos nossos Apoiadores O nosso apoio cultural Aqui né Que estão Apoiando A 104.9 Então Você também Que deseja ser Um apoiador nosso Aqui da 104.9 Princesa FM Você pode Entrar em contato Com Léo Araújo Ou com qualquer um Dos nossos Locutores Aqui IS Móveis IS Móveis E Eletros Você Que está precisando Renovar O seu estofado O seu armário É só dar uma passadinha Lá na IS Lá na IS Tem vários Eletrodomésticos Acho que agora Lá também tem Decoração Também Alguns itens De decoração Então é só procurar Na IS Móveis Bebidas do pacote Como é conhecida Como é Bebidas do pacote Entrega rápida Azul cargo Não é Você Para enviar Sua encomenda Com responsabilidade Rapidez Só é procurar Azul cargo Moleque do gás E da água Também Acabou o gás Acabou a sua água Liga para a moleque Rapidinho Chega lá Na sua residência No seu comércio CNnet O rublênio Internet rápida E de qualidade A central A capa de celular Mochila Tem brinquedos Tem o raio Se você ainda não tem O seu raio Para sintonizar Na 104.9 Faz uma visitinha Lá no nosso amigo Marquinhos Imprimax Organização Biagione Farmácia São José Da nossa amiga Leila Lá também Você encontra Uma variedade De medicamentos Protetor solar Chocolates Dá uma passadinha Aqui Vanessa Além de açaí Tem milkshakes Oveito Jantas Sanduíches Salgados Túlio Lava Jato Se você está precisando Dar aquela lavada No seu carro Na sua moto É só procurar Túlio Lava Jato Também tem a Connect Link Que é a nossa parceira Aqui da internet Nos nossos estúdios Aqui da 104.9 E agora Também aqui na nossa cidade Né gente A Serra Pet Do nosso avaliação Do seu gatinho Do seu cachorro E procurar Medicação E também Hortifruto e Bom Preço Do nosso amigo Vumário e Massinha Que se encontra aqui Na nova localização Na rua Aristides Alves Então é só procurar lá Então é só procurar lá Formário e Massinha Com Hortifruto E Bom Preço Então a gente faz agora um pequeno intervalo Com a música em casca de bala Com a música Com a música A música Com a música Com a música Pequeno intervalo agora, já já a gente volta A gente volta Agora eu vou dar uma mesa aqui. O que é isso? Agora voltamos com a sinta desportiva. 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 No futsal você tem que rodar a quadra, não tem uma posição assim fixa. Você pode gostar de jogar em uma posição, mas você tem que rodar a quadra, tem hora de ser pivote, tem hora de ser ala, central. Então temos atletas que no futsal gostam de estar ali mais na defensiva, já no campo gostam mais de ir para o ataque. Hoje é a vontade, e vocês como é? Para mim, para mim, para mim, para o futsal eu jogo de lado, não é mais, eu jogo de lado, não é mais, eu jogo de lado, eu jogo de lado no futsal. Até no caso aqui, e no campo eu jogo geralmente lateral direito, sempre joguei lateral direito, e também as veias eu... A posição assim que eu gosto de jogar mais no campo, eu gosto de jogar em várias, né? Na quadra eu jogo em qualquer posição, mesmo proleta, não tem uma medida que eu joga em proleta. Eu jogo em qualquer posição na quadra, no campo eu jogo... Eu tenho várias posições, eu jogo de lateral, de volante, eu jogo no meio dos zagueiros, de ponta direita, que nem lá na liberal, acho que foi no ano passado, eu jogo no meio lateral direito. Foi bem perigado, e saí com essa vitória da Copa de Sérgio, no final do meio. Pelo eu, Hérgio, Arquídez e o Galinho. Foi campeão, né? Para mim, eu sou nem doido de ser goleiro no campo, e não jogando. Eu fui uma vez não de goleiro, agora pulou mais alto que eu. A maioria dos goleiros que é futsal no campo não é goleiro não, a maioria daqui de Sérgio. Eu não vou mentir não, mas eu não sei joga em campo, dificilmente eu sabia joga em campo. A maioria, principalmente tudo. Até quando eu fui de apoio pela liberal, eu não sabia nem pra onde ir. Aí depois eu só fui pegar na nua e me trouxe. Realmente é diferente. Zaqueu tá perguntando aqui quando nós vamos chamar ele. Próxima semana, a galera aqui. Vamos sim. Zaqueu, o Julinho e o... É, a gente quer trazer todo mundo do projeto aqui. Você está pensando que quer trazer um trio aqui, né? Vamos deixar em off aí. Todos os atletas. E eu vou conseguir trazer bebê. Eu vou trazer bebê. Mas imagina aí um deles. Nem andejar sem máquina. Mas eu vou também. Não, né, Roberto? Vamos convidar os pais também, né? Que a gente tá convidando é porque agora a gente tá dando uma prioridade aos atletas do projeto. Até pela questão que a gente tá nessa competição. E também pra questão que os meninos falam. Eu não quero nem porque eu sou tímido. Mas acaba vindo e depois acaba gostando. Né, Bernardo? Diz que já quer vir mais. Mas fala a Gabriel. A maior audiência do programa foi no primeiro dia. Que Gabriel nem queria vir. Não queria. Ele veio em Caíque. Muguinha, como a gente costuma chamar, né? Que é a mãe de Caíque. Diz que não ia falar. Acabou falando. E todo mundo fala. A gente já trouxe a família de Luiz Alonso. Ivaninha Juninho e Luiz Alonso. E a gente já vai também chegar ao convite, né? As outras famílias. Se Deus quiser, a gente vai tá conseguindo trazer todo mundo. A gente chega aqui, trava e não fala. Mas com certeza a gente vai dar um jeitinho e vai trazer. Passado em dia, Lucas e Josimar. Também. A dupla. Parabenizar também Caíque e Isaac. Nós estamos sendo um grande jogador lá no Queimadense. E eu desejo uma nova carreira pra isso. E vou fazer um teste de presente também. É. Eles estão... O jogo já aconteceu? Já. Só não sei se aconteceu a placar. É. A gente ainda não teve conta. Eles estão vindo. Pra cá. Acredito que amanhã eles vão participar. Caíque vai participar do treino sub-15. E eles vão vir pra passar esses dias em casa. E logo mais vão viajar pra Belo Horizonte. Minas Gerais. Pra fazer o teste lá no Cruzeiro, né? Isaac e Caíque. Como o pai falou no vestiário, né? Um ano atrás Caíque. Isaac também, né? Tavam lá na... Já vão fazer esse teste no Cruzeiro. E pra ver como as oportunidades surgem, né? A gente não pode desperdiçar nenhuma oportunidade. E a gente tem que focar e fazer o que a gente sabe. E é só o que eu digo. É focar. Vocês terem um foco. Terem a disciplina. Ouvir o que os professores falam. Os professores que eu estou falando aqui é os treinadores, né? Que eles são professores. E fazer o que vocês sabem. Porque eu fico nervosa quando eu vou fazer alguma coisa. E é normal a gente ter esse nervosismo. Mas a gente, como diz, tem que fazer o que a gente sabe. É chegar lá e fazer. E, como diz, se a Vitória vier, que bom. Se não vier também, a gente vai tentar acertar. Porque foram os erros, né? Da partida. Pra gente tentar melhorar. Pra mim é tudo que é escolhido, né? Biruta com Isaac. É ele. Ele chegou a oportunidade. Foi esse ano. No Queimades. Eu ia pra Serra Negra fazer o teste. Não pude ir porque eu não estava em Serra Negra. Mas se eu pudesse eu estava lá. Aí chegou a oportunidade dele. Aí ele foi pro Queimades. E agora tá indo pro Cozer. Fazer o teste. Pra mim é tudo que é escolhido. Eu fiquei bem desanimada no dia da primeira. Porque eu não sei que a gente estava sendo guiado. Até deu vontade de chorar. Porque eu estava em casa. Nós fomos muito felizes. Saber que meus amigos da Itália. Alguns como bebê. Eu acho que Josias. Eu acho que Josias. Esse ano. Acho que lá pra Augusto. Ou pra Augusto. Que eu vim falar de Josias. Pra ficar no alojamento. O bebê não pode ir. O bebê não pode ir. Porque ele não tem idade o suficiente. Porque ele não tem idade o suficiente. Passar o alojamento. É. Nem bebê. Nem isso. Que isso. Eu acho que a gente pode se chamar. Porque. Se eu não me engano. Que isso é mais. Que isso. Se Isaac é a mesma idade. É. A mesma idade. Caic é o mais novo. Caic é o sub 14. Caic é sub 14. Caic é o mais novo 15. Caic é o sub 14. Eu tinha esquecido né. Deve a notícia aqui. Da equipe do Neon Bonets. Necretos aí. Do Programa Conexão Esportiva. Renato Luciano e Felipe Bello. Centro da Néia. Notícia. Também do Esporte Serranéz. Parabenizar o Galega aí. Jogou muito bem. E do Dinho. Muito jogador de Serranéz. Joga muito. teve um amigo de todo mundo aqui, e eu brincadeiro de todo mundo, um amigo nosso. É, Galei, né, que é o assistente lá de Filipe, né, no Sub-15, e os meninos, como sempre vem aqui, eu acho que não teve um que sentou aqui nessa cadeira e que não fale de Luiz Filipe, o Galei, como a gente costuma falar, né, então, assim, eu vejo que vocês se espelham muito nele, estar, como o Fabinho disse aí, é amigo de todo mundo, e sempre que eu posso, que eu vou olhar um treino, alguma coisa, eu vejo que ele está sempre lá interagindo com os meninos, tanto do Sub-13, né, como do próprio Sub-15, então, assim, eu vejo que os meninos têm essa referência, e que bom. E também, assim, perguntar, né, aproveitar aqui, já perguntar a questão, como é que estão na escola, né, vocês, porque, Eduardo, Guilherme, Fabinho, como é que está a andada, assim, a gente já está aí no meio do ano, praticamente, está tudo certo na escola? Para mim, até, para mim, não tirei uma nota básica, seis, assim, para mim, seis é nota básica, nunca tirei, menos que seis, não, seis. E Guilherme, como é que está? Para mim, as provas não chegam ainda, mas já são, próximo semana, aí eu vou estudar aí. É, eu estou perguntando, o Bernardo vai responder também, eu estou perguntando, estão estudando já, né, para as provas, começar as avaliações. Na minha sala, eu falo bastante lá sobre os conteúdos, eu acho que eu tenho um raciocínio muito bom, principalmente eu, o Lucas, e Guilherme, que é um atuário, que é um atuário, que é um atuário, e alguns meninos, mas eu acho que nós temos um raciocínio muito bom, para entender lá as matérias e as coisas. Está indo muito bem na escola, que a gente faz muito zoar. Ainda é aquela conversinha, né? Não é normal, quem não der para atrapalhar, mas está estudando. Então, se eu tirar, não sei, se eu já tenho tempo, está cheio de ponto, já fiz a gente muito trabalho, aí fica cheio de ponto. É, principalmente, eu acho que, mês passado, a gente tem uma presença de trabalho. E no Desenroberto também, a gente ganhou quatro pontos, só que foram agora, então, esse trabalho, eu achei muito bom, porque todos nós explicando, né, como era a primeira vez lá, e para mim, eu acho que é certo. Deixe, mas eu fui muito trabalhador de idade, que não você roube. Mas já está lembrando. Isso aí está no ano, está dando trabalho. Para mim, o cabo tem que se soltar nos três, em médio, em primeiro, e quando chega no quarto, o cabo já diminuiu um pouquinho os estudos. No primeiro, segundo, terceiro cabo, terceiro, 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 primeiro, quando chega no quarto, o cabo dá uma descansada, vai diminuindo, se papou um pouquinho, chega na cidade, já está de boa. Não precisa fazer recuperação. É, porque como o Pabin falou aí, né, Pabin, os três, primeiro bimestre, a gente estuda, tira uma nota melhor. Quando é o quarto bimestre, já está um pouquinho mais folgado, já pode relaxar, um pouquinho já está mais sossegado, né? Então, já fica melhor. E é como o Pabin diz, a gente já tem que pensar lá na frente mesmo, porque em dezembro, em dias letivos, ainda está acontecendo a aula. Então, quando a gente está mais folgado, já com o Pabin diz aí, que você não tem recuperação, então já fica livre mais, né, para participar dos jogos. Já tem que ir pensando, né, Bernardo? No mês que eu leve bebê, ficou sem jogar, alguns jogos sem nós não, porque ficou de recuperação. O processo também ficou de recuperação, acho que em inglês, e aí depois tudo. Ano passado eu tinha bastante, tanto, eu acho, né, foi importante jogar com todos os estudiosos. Para mim, eu estudei, mas sei lá, foi muito ruim mesmo, mas eu consegui recuperar, até que algumas provas eu gabaritei, né, foi muito bom para mim, e ultimamente eu tomei com o cara lá dentro de manhã, por causa que, por causa que quando ele estava esperando, eu fiquei cantando e fazendo um papãozinho, aí tem que estar próximo, então fica só de início, e ele precisa esperar que eu gostei, né. Talvez? Eu gostei, mas não sei. Porque até vai para o projeto, aí vai em agosto, na... no meio, em agosto. Aí, se vocês pudessem trocar de lugar com qualquer atleta profissional por um dia, quem seria? Eu toquei com o Neymar. Então, pai, eu saí certo, é um. E você, Guilherme? Eu vou trocar o Pinduvas. Vai ele. Eu saí que Guilherme... Então, a gente manda aquele abraço para a galera que acompanha através da Rádio Princesa da Serra, 64.9 FM, Instagram do São Paulo Serra da Igreja, arroba o projeto, underline SPSN, se enganar de princesa no Instagram, arroba o princesa FM SN, e a galera que acompanha através da Rádio Unet para todo o Brasil. Vamos dar um pequeno intervalo agora, com a música Tá Escrito, e a gente vai dar um cheiro de trás. Vou pegar um cheiro solto, né? É aqui, nesse lado, as tapinhas. É aqui. A tapinha? Tem. Lá atrás. E aí, meu dedo tá um fluxo, né? Quando sai... Não é ouvido. Pois é, mas você dá uma coisa cultural. Não é ouvido. É... Você pode dar uma coisa cultural. E aí, que tem uma coisa cultural? É... É... É? É? É... É? É? É, mas ninguém dá coisa, não? É? É? É isso aí, não sabe. É? É, é que eu te aguarde a boca. É, é, é? É, é? É, é? É, é? É? É... É, é? É, é? É... É, é? É... É, é? Canta, Bernardo, vem? Guto. 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 Canta o quê? Eu cantava, nunca trouxei a metade. Eu dou uma gata palazinha. É isso, Bernardo. O menino não canta. E Guilherme canta, né? Canta. Você desafiou o menino para cantar. Guilherme canta o quê? Ele canta, não? Eu sei. Sabe? Corredor. Cervoia. Ei, eu sou Pinesse. Vocês não chamaram ainda não? Vamos chamar. Esse não vem não. Esse não vem não, já chamou. Próximo trio é Vi? Muni? Biquíno. Muni, Muni. Muni não vem não, tá bom? Não vem não, né? Não vem não, né? Se você quiser adivinhar o trio. Não. É Josi, Luquinha e Muni. E Gru? E Gru? Gru tem que vir, né? Melhor. Gru disse que se vier não fala nada, vai estar. Qual é a Josi? Josi tem que vir Josi. Josi. Não, se vir Josi tem que me convir. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ei, ei. Sim, sim. Quem quiser mais dinheiro, vê de novo. Eu também. Eu também. Eu também. Só Guilherme. Eu acho que ele tá mais animado, né? É que eu gosto da padeira. A gente vai ir, Guilherme? Não, não. Não, não. Guilherme tá triste. Eu vou com 7 minutos. A gente mais me vem, vendo a minha mão. Não, não. Eu também vou com 8 minutos. É a minha mão. Eu tô com 8 minutos. Não vou com 8 minutos. Estamos de volta na Rádio Tercerra da Serra, 104.9 FM, são 20 horas e 12 minutos, a gente manda aquele abraço para a galera que acompanha através da Rádio Net, Rádio Tercerra da Serra, Instagram do Projeto São Paulo Serra Alemense. Vamos ao Apoio Cultural. Vamos aqui ao nosso Apoio Cultural. IS Móveis, bebidas do pacote, Azucargo, Penho, Central Importes, do nosso amigo Marquinhos, Imprimax e Agione, Farmácia São José, Ponte do Açaí, Túlio Lava Jato, Connect Link, Serra Peque do nosso amigo Rauã, Hortifruti Bompreço, Vumário e Nassinha. Lembrando que se encontra agora em novo endereço, na rua Aristides Alves. Voltando aqui com os nossos atletas. Você canta agora ou depois? Bernard disse que canta um pagode. Que banda? A mãozinha que você sabe. É, qual é o pagodinho? O Bernardo vai cantar. Menina, esse Bernardo é desenrolado, hein? Eu não sei a música do pagode, não. Fala, gente. Eu só canto. Foi na emoção. Foi, ele me disse um pagodinho ou canto? Eu canto. É boa demais aquela música. Você tá no pagode? Hoje eu vou jogar aqui. A música é boa. O Hugo não tá pegando ele. Só pelo sonho eu já gostei. Eu já gostei, né? Só um ponto de madrugada. Só um ponto de madrugada. Eu já gostei. Olha, eu vou pra parar a sua volta. De madrugada. Ai, Fábio, não tá ligado. O quê? Canta. Vai, eu não ia. Eu, agora? Agora? Vai. Olha, eu vou pra parar a sua volta. De madrugada. Uma mulher não mande vir. Mulher tão boa de casa. Cê beija de litrão. Olha, eu vou pra parar a sua volta. De madrugada. Uma mulher não mande vir. Mulher tão boa de casa. Eu chego na balada na maior tentação Peço no Whisky e Red Bull, cerveja de litrão E as noites meninas tudo louco acontecendo até Até o chão, até o chão, com a mão do paletão E as meninas tudo louco acontecendo até Até o chão, até o chão, com a mão do paletão Menino, os aplausos, né Papabim? Tá vendo, eu disse que era um pouco conversando Agora vai cantar Não é verdade Não é pra mexer comigo não, eu só gosto da música Pronto É, fazer, fazer Tentei ser o cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Até que durou Me diz o porquê Deu tanto tempo aqui E faço o valor Suas mãos, não sei se por careça Eu vou ter emoção Menina, eu acho que Esses meninos estão apaixonados Com a salva da festa Aqui é todo mundo desenrolado Agora Guilherme, vai cantar o que? Eu não sei não O hino do vaso, pelo amor de Deus Vamos todos Vamos todos cantar de coração A cruz de mar O nome do herói português Vasco da Gama Uma do afão, uma do cincel É, de pronto É Sofredor, coitado Marcando tudo Deus do céu O povo desenrolado Parabéns, viu? Vocês estão de parabéns Eu não tenho coragem para botar o símbolo do vaso na tela Usar a igreja de fácil Agora Guilherme, eu estou procurando uma música que está encerrada Não sei nem quem é essa parte Mas está apaixonada ou não está? Está Não, 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 não Não, não, não Tem visto uma pessoa hoje aqui que está achando a live Esses meninos estão desenrolados Está vendo como é bom? Ó gente, eu aqui, né Quero agradecer Aqui em nome da Da 104.9 Aqui da Princesa FM Do nosso programa Então de esportiva Dizer a vocês Que para mim é uma honra muito grande Quando o Rogério Esteve o convite Eu já fico naquela expectativa Será que eles vão aceitar? E quando vocês dizem que vem Eu agradeço demais Agradeço A família de vocês Por confiarem em vocês A gente No nosso projeto E quero dizer que Vocês são Como um filho, né Para mim, realmente Porque quando a gente sai Principalmente Do meu filho Então Quem tiver alguma coisa para falar As considerações finais Pode ficar à vontade Que Deus abençoe vocês Abençoe a família de vocês E que vocês sempre trilhem O caminho do bem Quero agradecer a Zeni Se não fosse Ele ainda não estava aqui Não estava fazendo nada Não estava indo para esses campeões Agradeço a ele A Vick que é o nosso treinador O Gê A senhora também E vencer todo mundo A Zeni A Zeni Hilton A Vick Tavares Felipe Beto também Muito meu amigo Todo mundo do projeto Queria agradecer a Zeni Hilton A Vick Tavares Que está treinando nós Ainda está Porque não Está treinando nós Não fazendo Utilização Mas não vai Dar o dia A Vick Tavares E a Vick Tavares Não entendeu Eles que não queriam Então eu queria agradecer Essas pessoas E apoio da Prefeitura Que está levando nós Para Florânia Porque se Talvez Eu acho que Se não fosse a Prefeitura A gente não estaria Com a Vick É Como o Bernardo bem falou A gente já ia fazer Esse agradecimento Como o Bernardo falou Porque o transporte Fica mais difícil Para a gente Se fosse Lá em Florânia E nós temos O apoio Da Prefeitura Da Secretaria de Esporte E da Secretaria de Educação Então desde já A gente agradece muito Pela questão de Estar levando vocês Porque está oportunizando A participar Dessas competições Que são muito importantes Então finalizando O programa Sintonia Esportiva A gente manda aquele abraço Para todo mundo Que acompanhou A Zavé da Rádio Princesa da Serra O site da Rádio Princesa da Serra Também você pode acessar A gente agradece também A quem acompanhou Através da live Do Instagram do São Paulo Serra Negrense E agradecer Aos convidados Bernardo, Fabinho e Guilherme Então todos Tenham uma boa noite Então não deixem de Sintonizar na nossa Rádio 104.9 Que vem aí Com uma programação bacana Desde o início do dia A gente sempre está lá Deixaremos aqui de volta Com o nosso Sintonia Esportiva E a gente está preparando Um programa bem bacana Para a sexta-feira Deus queira que dê tudo certo Né, Rogério? Que a gente está programando Ninguém vai querer perder Esse programa não Vai não Agora não tem todo mundo aí Dormi feliz Porque eu gosto de perder Lê É Dormi feliz Só alguém vai dormir E já já tem cruzeiro Perdeu não O jogo aí está rolando Cruzeiro, perdeu Já já E você falou que perdeu Esse agente encerra Rapaz, o Google não pegou De jeito nenhum Que eu estava a música Que vai encerrar Boa noite Então música que eu só não sei De quem é a música O que é essa música Mas nós vamos tocar aqui Quando você encerra Aí a gente fica forte Isso é rápido Boa tarde O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?